Mas peraí, você acha que acabou assim, você vai embora? Não, eu vou pro seu estúdio. Então venha pra cá. Eu vou pra aí, vou sair do estúdio 24. Você vai aprontar alguma coisa, tá? Vou sair do estúdio 24 e vou vir pro estúdio 44. Valeu, obrigado! Olha, gente, seu aniversário. 51, boa ideia. 51, boa ideia. Hoje é dia, hoje é dia. E é claro que a gente, nossa produção... Pelo amor de Deus, não faça isso não. Prepara, você acha que você ia passar por despercebido? Todo mundo ama você, gosta de você, tem um carinho enorme. Você viu quantas mensagens a gente recebeu hoje? É verdade, muito obrigado. Pois é. E no seu aniversário, a nossa equipe preparou uma matéria linda pra fazer uma grande homenagem pra você. E a partir de agora, a Maria Maciel vai contar um pouco sobre a sua história. Uma história linda, que a gente acompanha há tanto tempo, né? Você há 300 anos na televisão, né? Ah, eu matou a lei. E a gente acompanha a partir de agora. Vamos acompanhar juntos? Eu tô com medo, hein? Então vamos lá, veja só. Hoje o Wilson Júnior tá ficando mais velho. Eu não vou dizer a idade dele, mas basta vocês fazerem a conta. Ele nasceu no dia 15 de janeiro de 1970. E a gente aproveita essa data pra voltar ao túnel do tempo e contar um pouco da história desse apresentador que leva informação e muita alegria todos os dias aos alagoanos. E é claro que essa viagem a gente só poderia fazer a bordo do ônibus do Fique Alerta. Vem comigo! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta, minha gente, vamos nessa! É o ônibus do Alerta! Filho do seu Wilson Roberto Protágio Júnior Lima e de dona Sueli de Castro Silva Protágio, desde pequeno o Wilson foi um menino alegre e muito brincalhão. Olha só ele aí com um aninho de idade. Já era notícia no Jornal da Época. E essa veia artística despontou logo cedo. Não é à toa que ele aparece nas fotos com microfone ou violão na mão. Nos festejos juninos fazia sucesso como matuto. E essa foto da formatura do ABC, hein? Será que o Wilson deu trabalho aos professores na Escolinha Casinha Feliz? Claro que não, né, gente? Na juventude, o Wilson Júnior estudou no tradicional colégio Sagrada Família, no bairro do Prado, bem aqui onde nós estamos. A escola já não existe mais, mas ficaram as inúmeras lembranças dos momentos vividos ao lado dos amigos. O Wilson costumava participar de vários eventos na escola, como o Festival de Música. Muito talentoso, todo ano ele ganhava como melhor intérprete. E nos intervalos das aulas, ele adorava juntar os amigos para contar piadas e fazer todo mundo rir. Ele sempre foi um excelente humorista. E graças a esse seu jeitinho, todo mundo que passava por ele gostava de ficar por perto. E essa alegria é uma das marcas registradas do Wilson. Seja ao lado dos amigos, dos familiares, ou mesmo daquelas pessoas que ele acabou de conhecer. Ele é sempre assim, brincalhão, divertido e bem-humorado. Wilson Júnior fez faculdade de Ciências Sociais, mas foi nessa mesma época que ele começou a fazer shows humorísticos em Maceió. Fez tanto sucesso com seu talento que chegou a ser convidado pelo humorista Chico Anísio para fazer um teste para a escolinha do professor Raimundo, no Rio de Janeiro. Já de volta à capital, ele começou a trabalhar na TV, como apresentador do programa policial Plantão Alagoas. Em 2012, foi eleito vereador por Maceió e assumiu o mandato por quatro anos. Depois dessa sua passagem pelo Legislativo Municipal, o Wilson foi convidado pelo Pajussara Sistema de Comunicação para apresentar o programa Balanço Geral Alagoas. Olá, meus amigos, muito bom dia. Agora sim, estou aqui na TV Pajussara e no nosso PS Com. Consegui chegar. E depois, assumiu o comando do fenômeno Fique Alerta, onde está até hoje. Olha, e aí, gostou da nossa homenagem? Eu estou sem... sem falar. Vocês conseguiram... O nariz está vermelho. Não façam isso, vocês me conhecem, sabem que eu sou chorão, mas enfim. Nossa, vocês contaram a história linda, enfim. Ai, Renato, sem comentários. Mas olha... Agradeço, obrigado. Então é isso, né? Acabou, não foi? Acabou? Então deixa eu chorar mais um pouquinho lá fora. Não, vamos fazer o seguinte, fica aqui. Fica aqui, porque vai rodar a minha vinheta, que agora a hora do Ventura já está no ar. Vamos para o nosso programa, vamos para o meu programa, vamos? Roda a vinheta! Vou seguindo, vou seguindo. Se joga, Wilson! Vai, arrebenta! Vai! Se joga, Wilson! Se joga! Vai, roda, roda, roda! Roda, vou ficar tonto lá, vinheta! Agora olha para a câmera, olha para a câmera, vai, vai! Se eu e o Suzila, é brincadeira! Ó, se eu sou que ia acabar por aqui, foi? Acaba não, ó. Vamos dançar aqui, vai para ver o que está aqui. Vai, 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 vai! Não vai ter hoje o Danone, mais tarde? Vai ter Danone e tem, muito bem. Ó, se eu sou que acabou, não foi? Eu acho que acabou, que eu já estou com o coração. Não, vem aqui, sente aqui, não façam isso comigo, não. Sente aqui na bancada. Agora eu já sou um senhor, viu gente? Por favor, né? Ó, você está novo, rapaz, é o formal. Você também fez algum procedimento estético? Está derrubando tudo. Deixa aí. Fez algum procedimento estético como eu, não? Não, ainda não. Botox, não fez nada, menino? Tudo é caro nesse nariz, né? É muito caro esse nariz. Ó, gente, presta atenção, porque o Wilson achou que acabou, mas não acabou não. Não acabou não ainda. De jeito nenhum. Porque ele que conta todas as histórias aqui, a gente adora. E a gente preparou algumas homenagens para você. Ah, meu Deus. Vocês vão me matar. Você lembra que ano passado você também esteve no nosso programa, a gente preparou algumas homenagens? Acabou comigo também aqui. E aí a gente preparou. Olha se você conhece essa pessoa, veja só. Oi, Wilson Roberto Protássio Júnior. Para muitos, Wilson Júnior. Para mim, para todos, o eterno e sempre, Juninho. Meu filho. Meu filho amado e meu orgulho pelo filho, pelo pai, pelo genro, pelo irmão, pelo esposo, pela figura humana linda que você é. Lembro como hoje, o dia em que você nasceu, foi para mim, uma alegria e uma realização indescritível. Não existem palavras no vernáculo que possam expressar o contentamento que me dominou naquele dia. Passam-se os anos e em sua formação e educação, tenho certeza, estão vincados valores como a sinceridade, o respeito, o fazer o bem sem olhar a quem, a solidariedade e principalmente a simplicidade. A simplicidade sem jamais, jamais ser subserviente. E aqui deixo de herança também um pouquinho, um pouquinho de herança que não faz mal a ninguém. Vou encerrando porque sei que o tempo em televisão é curto e não quero dar a colher de chá para a edição e nem trabalho. Então, filho, parabéns, felicidade, sucesso sempre e longa vida com todas as suas realizações e seus sonhos. Mas nesse dia e em todos os outros, quero lhe afiançar e fazer consignar que nós é quem estamos de parabéns pelo seu convívio e principalmente por você existir. Amo a você, filho de paixão. Um beijo no coração. Olha que coisinha mais linda! Vai ser, vai ter muita coisa, viu? Prepara aí as lágrimas. Ai, meu pai, meu orgulhão, meu pai. Ele é lindo, né? Também é novo, né? Um bigodão. É artista também, né? Enfim. Gostei do bigode. Ai, 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 os princípios que sempre me ensinou, pai. Obrigado, pai. Mas você é filho único, não? Eu fui filho único durante seis anos, né? Depois veio o quê? Depois veio as minhas duas irmãs. Sério? E a Shirley, né? Então, Michelle e Shirley, conversa aí com a gente, vamos ver. Oi, meu irmão lindo. Olha, pessoas que têm um brilho como o seu, realmente são levadas a assumir profissões como a sua. Porque tem tanta luz que precisa dividir com mais gente, precisa estar rodeada de pessoas, falar pra muitas pessoas. É por isso que todo mundo lhe acompanha e lhe admira. Assim como seus familiares, tá bom? Então receba hoje todo o nosso carinho. Um beijo, feliz aniversário. Parabéns, meu irmão. Parabéns, meu irmão, muito orgulho. A Michelle, minha irmã. Do homem, do cidadão que você se tornou, excelente pai, filho, marido, irmão, esposo, enfim. Queria lhe dizer que tenho muito orgulho de você. Eu também lhe desejo muita saúde, em primeiro lugar, claro. E que você continue sendo esse comunicador excepcional, mesmo quando às vezes a notícia não é tão gratificante, mas você consegue dar um tom de leveza e trazer um pouco de alegria pras pessoas que te assistem, que te ouvem. Então, pra você, todo o sucesso do mundo, meu irmão, te amo, beijo. Te amo. Linda! São jovens, né, lindas? E aí, as irmãs? A Shirley é a mais novinha, né, enfim. É a Cassulinha e a Michelle, que muita gente acha que é muito parecida comigo, né, quando se encontra e tal. Você é irmã, você é irmã do seu jovem, parece mais que tem um olhinho claro. Olha, mas são fofas, né? As duas são lindas e competentíssimas, graças a Deus que bom. Fofa mesmo, é esse recadinho que uma sobrinha sua tem, olha só. Quem é? Tio June, feliz aniversário. Obrigado, bochecha. Eu amo você muito. Eu também, bochecha. Ela é linda, demais. Eu chamo ela de fofão, é porque ela tem uma bochechão assim, né? Meu Deus, você está com a sobrinha. Beijo. Mas tem mais apoimentos, olha só quem está falando aí com a gente. Eu já quero ir embora. Oi, tio, feliz aniversário. Obrigada por ser um ótimo pouquinho, espero que você tenha muito sucesso. Tanto na sua vida, quanto na sua carreira. E que você continue sendo essa ótima pessoa que você é. Um beijo, feliz aniversário. Beijo, minha princesa, Gabi, minha sobrinha. Eu adoro os meus primos, você gosta dos seus primos? Eu adoro os meus primos, são meus, foram minhas referências, né? Todos falam dos primos, os primos foram os irmãos homens que eu não tive. Então, era com eles que a gente se divertia. Mas brincava de timbra como eu? E tu, não. Eu brincava de timbra com meus primos. Não, não, não. Não, não, isso é brincadeira não. De palco. Mas eles têm um recado, olha que massa, vamos ver. Não é possível. Fala, meu primo e irmão. Tudo bom? Cid Ricardozo. Fui convocado aqui a fazer esse vídeo em homenagem ao dia do seu aniversário. E não poderia deixar passar essa oportunidade para desejar tudo de bom para você. Você que é meu primo e irmão, que tanto aprontamos juntos desde os nossos primeiros passos na vida. Verdade. Até hoje, até hoje, mantemos essa amizade maravilhosa. Todos conhecem você como Wilson Junho, o apresentador, o grande apresentador que você é. Obrigado, meu primo. Com todo o seu know-how, com toda a sua experiência, com toda a sua dedicação. Mas aqui em casa você é o Juninho, aquele cara engraçadíssimo que todo mundo ama. E só em falar dá vontade de rir. E quem o conhece na vida particular sabe o coração que você tem, a pessoa boa que você é. Que pensa no próximo, que pensa em agradar, seja quem for, independente se tem dinheiro, se não tem, a posição social. Ou seja, você, esse ser humano maravilhoso, bem criado. E que está aí cada dia mais alcançando cada vez mais um patamar maior na sua vida. Muito merecido, apesar de tantas pedras que você já levou. Mas a gente entende que esse mundo de vocês é um mundo bem disputado. Mas você vai tirando de letra, levando a sua vida, o seu compromisso com os seus fãs, os seus telespectadores. E você tem a sua família, onde você guarda todo o seu carinho e o seu apoio. Um beijão pra você. Um primo que te ama mesmo, de verdade você sabe disso. E vamos estar juntos a vida inteira, aqui nesse sítio onde a gente passou a grande infância e adolescência. E agora o nosso início de maturidade. Parabéns meu irmão, tudo de bom pra você e pra sua família. Você merece tudo de bom na sua vida, viu? Um beijão. Oi primo, tô passando por aqui pra te desejar um feliz aniversário em nome de toda a nossa família. Que Deus possa continuar iluminando sua vida, mostrando os melhores caminhos e realizando todos os seus sonhos. E fica alerta, eu estou te mandando um ônibus recheado de muita saúde, amor, paz e esperança pra todos nós. Seja muito feliz, te amamos e até lá hein, segura aí que o ônibus tá chegando, um beijo. Beijo pode. Que coisa mais linda. Gente, vocês, meu Deus do céu, sinceramente eu quero ir embora. Não, vai embora não, sabe por quê? Não, eu não tô surpreso. Não, vai não, se acalme. A Poliana, são primos maravilhosos, todos os primos são maravilhosos. A gente se aproximou mais, o Cid era o primo que mais tive mais contato, mas todos os primos são queridíssimos. São maravilhosos, né? E o Cid não fala, ele não gosta de falar. Ele não gosta de falar, a gente falava, a entrevista ele não queria. Você viu que ele falou e muito, né? Por isso que me emocionei, vocês conseguiram que ele falasse. Ai, meu Deus do céu, obrigado. E seu cunhado, como é seu cunhado? Ah, meu cunhado é um outro irmão. É, mas aí ele não quis falar, mas ele mandou um beijo pra você. Mas ele é muito tímido mesmo, é o Alexandre, o calçãozão. Eu tirei a timidez dele, tirei, 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 veja só o recado. Você tirou, o que você fez com ele? Fala, cunhado. Alexandre Freire. Parabéns, muitas felicidades. Muito obrigado. Muitos anos de vida, muita saúde e muito sucesso pra você, que você é um cara que merece batalhador. Obrigado, você também. Tamo junto, e 51 é uma boa ideia. Maravilhoso. Conseguiu ele falar, ele não fala, ele não consegue, quer dizer, não gosta de falar, né? Mas falou, mas falou. Agora tem um amigo seu, maravilhoso. Tem um amigo seu, maravilhoso, que deixou um recado também pra você, né? Você tem vários amigos. Tem vários amigos, muitos amigos maravilhosos. Mas tem um que não esqueceu, e olha só esse recado que lindo. Meu Deus do céu. Feliz aniversário, meu amigo, eu sou um parão, como sempre nos cumprimentamos. Que Deus continue te abençoando sempre. Que você sempre continue sendo essa pessoa que faz o bem sem olhar a quem. Um forte abraço, amigo. Um abraço. Olha, que lindo, seu amigo, não esquece, né? Caveira Monte, meu Deus do céu, amigo. Não esquece. Não que eu chamo de barão, ele me chama de barão, eu chamo ele de barão, enfim. Porque a gente tava liso na época, e a gente dizia, vamos dizer que a gente é barão. A gente é liso, a gente só tem dinheiro pra comprar aqui duas Guaraná. Mas é o barão, o barão, o barão. Ficou isso até hoje. Beijo pra você, meu irmão Caveirinha, como a gente chama ele, carinhosa. É, agora se prepara pra chorar. Porque quando a gente fala esse nome... Não acabou mais. Não, quando a gente fala esse nome, a gente se emociona, é normal. Vai embora, peraí. Não, vai embora não, porque... Ó, a sua mãe tem um recado. Nossa. Aí vai chorar, veja só. Vai acabar comigo. Oi, filho. Eu quero desejar a você, nesse dia especial, que é o seu aniversário, desejar muita saúde, muita felicidade, muita paz, muita prosperidade. E que você, na sua carreira de jornalismo e radialismo, você vá com muito sucesso, com muito sucesso. Eu te amo muito bem. Que linda. Arrasou. Eu te amo muito, muito, muito. Meu Deus do céu. Ô, meu Deus, não pode nem abraçar. Cada coronavírus não pode. Mas, ó, e os pequenos? Aqueles meninos são lindos. São lindos demais, mas a gente conseguiu. Olha só, que não pode faltar nessa homenagem. Olha que coisa mais linda, veja só. Parabéns, pai. Feliz aniversário pra você. E que Deus te abençoe, que a nossa família seja abençoada e que o seu aniversário seja feliz, que sua vida seja abençoada. Que você seja muito feliz. Um beijo, pai. Um beijo, pai. Parabéns. Feliz aniversário. Muito obrigado. Se cuide. Tá bom. Você também. Olha, se cuide, viu? Ai, que lindo. Sete aninhos. Sete aninhos. Meu Deus do céu, o Arthur, sabe que o Arthur, os meus dois filhos são duas minhas, duas pérolas, mas o Arthur é o que merece maior atenção porque quando eu assumi a vereança, quando eu fui vereador, a Roçana na campanha engravidou. E você sabe, como eu fazia política pensando nas pessoas, você acompanhou um pedaço com a gente lá, inclusive, você sabe disso. E aí o que acontecia? Eu me dediquei pra ajudar as pessoas no que eu podia pra tentar fazer da melhor forma possível. Então, eu durante o início, o nascimento do Arthur e muito mais, eu praticamente não participei como pai, porque eu saía muito cedo e ele tava dormindo, eu voltava, ele tava dormindo e eu, teve um dia que eu cheguei e ele ficou olhando pra mim, talvez perguntando quem é esse cara que tá aqui, quem é? Então, eu reconquistei, por isso que eu deixei, não quero mais, porque aí eu voltei depois dos quatro anos, eu estou reconquistando o Arthur novamente pra que ele me entenda que eu estou presente ali e que eu estive durante os quatro anos, não ausente, mas numa luta pra que ele tivesse um futuro melhor, não só ele, mas as outras crianças. E ele entende, ele entende, ele ama esse paizão, você não viu não ali o vídeo? Eu sei. Agora, olha a produção desse outro vídeo que o seu filho, olha que coisa, ele é muito lindo, olha isso. Ai, o Vitor. Oh, desculpe, eu não vi vocês aí. Oi, pai, tudo bom? Bom, você sabe quem é. É, eu queria, eu queria desejar um feliz aniversário pra você, que sua vida seja melhor do que já é, né? E, brincadeira à parte, feliz aniversário, pai, te amo, muitos beijos pra você. E, é isso. Resumindo em todas as palavras, o que eu tenho a dizer pra você é, você é o melhor pai de todos. Você é cuidadoso, você é gentil, você... Todas as qualidades possíveis que uma pessoa pode achar em outro ser humano, você tem. Ou seja, você é uma pessoa maravilhosa. Então, a única coisa que a gente tem pra dizer a você é... Eu te amo, amor, eu te amo, pai. A minha princesa. I love you. I love you. Muito bem. Ele mesmo que editou o vídeo, viu? Foi ele que editou? Ele que editou o vídeo, já mandou tudo assim. Esse vai ser artista também. Vai ser artista, viu? Gente, meu Deus do céu, vocês acabaram comigo. Mas, peraí. Eu tô tremendo. Se acalme, que pra fechar, com chave de ouro... Meu medo é que você fosse trazer outra família. Não, ela é dona do... Meu Deus, ele perdeu a esposa, mas ele perdeu a piada. Ó, falando de esposa, mostra aí quem domina o coração, olha aí. Oi, amor. Minha princesa, oi, meu amor. Feliz aniversário. Feliz aniversário, obrigado pelo carinho. Você sabe que a vida é pra ser vivida intensamente. Verdade. Então, viva. Quero dar parabéns pras suas conquistas, dizer que você é maravilhoso, maravilhoso como marido, como pai dos nossos filhos e tenho certeza que você é muito querido na sua profissão, pelos seus colegas. Você é uma pessoa descontraída, uma pessoa alegre, um comunicador exemplar, enfim, uma pessoa maravilhosa que, por onde passa, deixa alegria, né? Tenho certeza disso. Um beijo enorme, te amo e seja feliz. Amém. Com vocês. E conquiste mais o seu espaço, que você merece. Que bom. Olha, olha, deixa eu te contar, ela que organizou todos os vídeos, foi ela. Ah, por isso que nesses dias que eu chegava fora do horário, não tinha briga, ela tava trabalhando. Foi isso. Agora vem cá, peraí, calma. Gostou da nossa homenagem? Eu não tenho como dizer, não, mas eu tô, sinceramente, se fosse poder colocar um pendrive aí... Agora, peraí, essa música... Vamos levantar um pouquinho, sabe por quê? Porque toda festa tem que ter o quê, amigo? Festa? É, é. Então, sua festa, né? Sua festa hoje? Toda festa, a minha festa na hora do Ventura tem que ter a Sussa. Porque se não tiver a Sussa... Você trouxe a Sussa? Eu trouxe direto da Record, porque ela vai sair da Record, mas... A Sussa, venha pra cá! Depois do coronavírus, a Sussa. Olha o que tinha pra hoje, viu? Era o que tinha pra hoje. Linda, linda! Um beijo, Sussa! Olha o seu bolo. Bota aqui o bolo, Sussa, pra se mostrar. E colocou o ônibus do Aleta. Da Anadeise, inclusive vou chamar a Anadeise também. Anadeise, venha pra cá. Foi a Anadeise. Pega ali, Anadeise, o microfone. Foi a Anadeise que... A Anadeise que fez esse bolo. Olha que bolo lindo, você gostou? A Anadeise é fera, né? Sussa, você dança, viu? Que você foi contratar dançando. É uma maravilha, Anadeise, parabéns pra você, minha princesa. Anadeise tá aqui, olha aqui, Anadeise. Caprichou, não foi, Anadeise? Anadeise, Deus te abençoe. Muito obrigado, viu, Anadeise? Gente, olha o bolo lindo que você fez. Foi rapidinho que você fez, não foi, Ana? Ela falou, agora que eu tô vendo aqui, tem aqui a foto. Ó, tem a galera toda aí no ônibus. E ela colocou todo mundo aqui, as fotos. Como foi a ideia? Você fez as fotos dos ônibus? É, a gente mandaram pra mim, né? O ônibus, né? Toda a ideia que a gente assiste sempre. E a gente projetou aí sua história dentro do ônibus. Olha! Por que eu não desconfiei? Porque geralmente eu desconfiei. Quer dizer, hoje quando eu cheguei... Não desconfiei? Você lembra que o seu computador pifou? Nunca, meu computador nunca pifou. Aí desconfiei. Quando eu cheguei, tava a Isolda embaixo da cadeira. E eu disse, o que é que você tá fazendo aí? Ai, meu Deus. Pensei, cara, outra coisa. O que ele tá fazendo aqui aí? Mas tá um cheiro de queimado, cheiro de queimado. Você não poderia ver a hominagem e enxergar tudo, né? Eu disse que era cheiro de queimado. Ele disse que o computador não podia entrar. Tava queimando. Poder não ver o programa, eu tive que descer, desci antes do tempo, sem saber o que ia acontecer no programa, aquela confusão. Vera Valéria, nossa leitura-chefe também, que organizou também com vocês pra poder... Eu não desconfiei. Não desconfiou. E a Xuxa gostou? E você também. Adorei a Xuxa. Linda a Xuxa. Parece um praga. É contemporânea, né? É contemporânea também, né? Vai, canta, canta agora, canta agora, vai. Canta. Isso, isso, né? É. Ok. Cadê o que eu ia? Muito bem. Ó, então vai levar o bolo, né? Claro que eu vou levar o bolo. Rapidinho. Qual é o seu arroba pra quem quiser... Quem quiser acessar. Espaço Anadeise. Espaço Anadeise, né? Espaço Anadeise. Como é? Arroba Espaço Anadeise. Arroba Espaço Anadeise. Pra bolos temáticos todos que quiser. Todos os bolos. Até a Xuxa sim. Até a Xuxa a gente faz. Ó, obrigado. Agora vou seguir o programa, né? Deus te abençoe. Não pode dar pra lá. Tá assim, tá bom. Enfim, abraço. Ana, obrigado, meu amor. Beijo pra vocês. Cara da riqueza. Beijo, obrigado. Meninos e meninas, obrigado. Ó, já agradeci a Aninha. Agradeci a Aninha. Agradeci a Renê. Todo mundo que fez, que produziu. A nossa Vera Valera. A Vera, a Olga, o Vitor. O Vitor. A Tereza. A Tereza também. A menina da igreja. A Jô. Não. A Jô, a Magrinha. A outra, que fica no meu computador, a estagiária. É a Jô. Não, não. Que foi promovida. O Hanson. Ah, sim, toquei. Tudo bem. Tá bom. Abraço, o Renanço. Eu sei que era a Deise, né? Não era a Deise, não. Vai, bota a música pra Xuxa dançar com ele. Bota aí pra dançar que eu vou levar o pão da Nadeise. Vai. De folia, vai, Xuxa. Já pra não derrubar, Nadeise. Segura, Nadeise. É aqui mesmo, Nadeise, que a gente segura. Vai, Xuxa. Eu volto. Ei, o que tá te passando? Ô, Xuxa, venha dançar, Xuxa. Você vai sair por aqui dançando. Eu já posso ir com o meu bolo. Várias pombageiras. Posso ir embora? Pode ir. Pode ir embora. Bruno, beijo pra você, brigador. Ô, Xuxa. Vai. O meu medo é que ela não consiga chegar até o final do programa. Meu medo é que o povo saia correndo. Vai dançando, dançando. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Vai, oi. Vai, oi. Vai, vem, oi. Vem, vem, Xuxa. Chega, Xuxa. Vem, Xuxa. Vai, oi, Xuxa. Ai, caramba.